Dificilmente a gente sabe a continuidade de João 3, depois do verso 16. Uma das coisas que João 3 fala, é que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus havia acabado de dizer o quê? Eu não vim para condená-los, porque eles já estão o quê? Já estão julgados, é sobre esses que Judas fala. Eles já foram condenados, isso então, a fé ser atacada começou no Jardim do Éden e isso não é novidade. Segunda coisa que eles fazem, eles se infiltram. Por quê? Ele diz, certos indivíduos se infiltraram. Vocês nem viram, mas eles entraram na igreja. Eles não declaram esse objeto da fé, eles não declaram essa escritura como sua única regra de fé e prática. Então, infiltrados, eles fazem o mal. Gente, se tem uma coisa, você que está aqui hoje, que é pastor, que é líder, que é presbítero, que é diácono de uma igreja. Deixa eu falar uma coisa séria para você. Use a escritura corretamente. E foi aos líderes da igreja, como eu sou preteriano, eu acredito, no conselho da igreja. Esses são aqueles que têm a chave de entrada na igreja e a chave da porta do fundo para saírem. Não permita que os infiltrados permaneçam no seio da igreja. Não usem a Bíblia de maneira errada. E se tem um texto na Bíblia que é usado de maneira errada, e se você já usou de maneira errada, fecha o olho e pede perdão rapidinho, tá? É aquele texto lá de Mateus, capítulo 18. Onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ah, eu vou estar lá, eu vou fazer a vontade de vocês. Não, 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 não. Aquele texto está falando sobre disciplina na igreja. Onde tiverem dois ou três, e vocês concordarem que um outro não é da fé. Coloca pra fora! É isso que a Bíblia diz! Eu falei uma coisa engraçada? Eu pensei que era sério. Isso aí, a torcida, né? Põe pra fora. Porque você vai deixar a sua igreja se contaminar por esses indivíduos. Ela vai ser destruída por aquele mesmo satanás. Qual a característica deles? Ímpios. O texto fala, são pessoas ímpias. Você vai observar neles, qual a outra característica que o texto fala? Imoralidade, libertinagem. E são hereges. Eles negam ao único soberano, o Senhor Jesus Cristo. Não deixe essas pessoas ficarem no seio da igreja. Para com essa moleza de dizer, quem saiu pra julgar? Se você está do lado da verdade, você precisa usar a verdade. Nós fomos chamados pra isso. Nós fomos chamados pra manifestar a verdade de Cristo na igreja. Largar os ímpios infiltrados com libertinagem e heresia no meio dela é pecado. E sabe quem paga por isso? Quem tem autoridade pra fazer e não faz. Mas pastor, o senhor pode então tirar alguém da igreja? Eu não. Mas uma liderança bíblica e séria da igreja precisa sim agir contra pessoas ímpias, libertinos e hereges que negam ao único soberano Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, se eu fizer isso, eu vou ser perseguido. Aí você foi perseguido pela verdade. Aí você se encaixa naquele texto de Mateus, capítulo 5, que diz assim, bem-aventurados quando forem perseguidos pelo meu nome. Porque tem muita gente sendo perseguida aí por causa dos objetos da sua fé estranha, esquisita. Então, como a fé é atacada pela infiltração, por ímpios, pela imoralidade e pela heresia, não deixa isso acontecer. Foi pra isso que Judas escreveu essa carta. Irmãos, lutem e batalhem pela fé. Às vezes a gente está tão preocupado com a imoralidade do mundo e esquece da imoralidade na igreja. Então, irmãos, o que é que a gente tem que fazer diante de todas essas coisas? Em primeiro lugar, são as aplicações. Lute por algo que valha a pena morrer. se você vê que a causa não vale a pena morrer, fica fora. Não vale a pena. A sua morte tem que ter o valor da verdade e da fé em Cristo Jesus, não outro. Não outro. Tem muita coisa no mundo e tem muita briga eclesiástica que não vale a pena morrer, mas por essa fé entregue a todos os santos há valor. Tchau, tchau.